E aí Olá pessoal vemos de volta do novo Oniforce Feed Offline agora aqui como aqui não não se esqueçam de deixar aquele like para dar força aí ao canal quero agradecer a todos os novos inscritos Então de parabéns o canal está a agradecer graças a vocês não é? Eu sozinho não faço nada tem que ser capaz de ajudar Olha ali o fogo de artifício não é? Bueno olha para aquele Saudades que eu tenho deste jogo online Já está online mas não é a mesma coisa Mas pronto já dá para jogar Bem vamos aqui fazer até aqui uma raiz aqui com o nosso amigo Que é com o nosso amigo, com o nosso amiga é a Diaverete É a Diaverete este Esta é a Diaverete este anda Não sei que se lhe é uma pista que anda Uma pista que anda, oh não Ah 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 Não sei que se lhe é Onde está Onde está o que está aqui Ah 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 Jesus! Não se vê nada! Como é que foi uma feira? Ah filha! Aqui está a erva! Não se esquecem para os amantes outra vez! Esta é ela! Má claro né filha! Machina! 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 Péssimo! 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 Péssimo!